Essa vai tocar nos paredes do meu Brasil Tudo só você não vê, magoou o meu coração Um amor assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar Um amor assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar Dudu, 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 ai meu Dudu, meu Dudu Dudu, Dudu, ai meu Dudu, meu Dudu Dudu, Dudu, ai meu Dudu, meu Dudu Você para, Dudu? Oi! Tchau! É você da cachoeira, meu patrão É você empalocado o paredão Eu quero ficar com você, quero ser a tua paixão Tudo só você não vê, magoou o meu coração Eu quero ficar com você, quero ser a tua paixão Tudo só você não vê, magoou o meu coração Dudu, 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 ai meu Dudu Um amor assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar Dudu, 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 ai meu Dudu, meu Dudu Du-du-du-du, ai meu du-du, meu du-du Du-du-du-du, ai meu du-du, meu du-du Cibara, Dudu! Oi! Tchau! Eu pausei da cateleira, meu patrão Eu pausei pra tocar do paredão Cibara! Cibara, meu parceiro, taça, e chope, caca, e fina grana, meu brother Quando ela chega, balança, estremece meu coração Seu sorriso lindo e parceiro, no meio da multidão Quando ela chega, balança, estremece meu coração Seu sorriso lindo e parceiro, no meio da multidão Cibara, meu parceiro, Anderson, Master Drive, tamo junto, irmão Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você Cibba, é isso que... Tava em casa bolado, brigado com a mulher Falei pra não provocar, que foguete não tem ré Mas ela não escutou, e perturbou meu juízo Já que tu insistiu tanto, hoje é o dia do fico Tava em casa bolado, brigado com a mulher Falei pra não provocar, que foguete não tem ré Mas ela não escutou, e perturbou meu juízo Já que tu insistiu tanto, hoje é o dia do fico No rio fico bebo, fico sem dinheiro Fico com as rapariga, fico liso e sorteio No rio fico bebo, fico sem dinheiro Fico com as rapariga, fico liso e sorteio Tava em casa bolado, brigado com a mulher Falei pra não provocar, que foguete não tem ré Mas ela não escutou, e perturbou meu juízo Já que tu insistiu tanto, hoje é o dia do fico Tava em casa bolado, brigado com a mulher Falei pra não provocar, que foguete não tem ré Mas ela não escutou, e perturbou meu juízo Já que tu insistiu tanto, hoje é o dia do fico No rio fico bebo, fico sem dinheiro Fico com as rapariga, fico liso e sorteio No rio fico bebo, fico sem dinheiro Fico com as rapariga, fico liso e sorteio No rio fico bebo, fico sem dinheiro Fico com as rapariga, fico liso e sorteio No rio fico bebo, fico sem dinheiro Gasto com as rapariga, fico liso e sorteio No rio fico bebo, fico sem dinheiro Daqui cada rio fico, brota aqui em casa Com o jeito e o dia de sorte Coloca com tudo, só não pode fazer barulho Coloca com tudo, só não pode fazer barulho Então bota, bota, bota a mão na boquinha Que tu vai tomar, toma caladinha Então bota, bota, bota a mão na boquinha Que tu vai tomar, toma caladinha Da bota, bota, bota a mão na boquinha No rio fico, fico liso e sorteio No rio fico, rio fico, rio fico liso e sorteio Alvinha quer sigilo, daqui cada rio fico Brota aqui em casa, que o jeito e o dia de sorte Coloca com tudo, só não pode fazer barulho Coloca com tudo, só não pode fazer barulho Então bota, bota, bota a mão na boquinha que tu vai tomar E toma caladinha Então bota, bota, bota a mão na boquinha que tu vai tomar Toma, toma, toma Então bota, bota a mão na boquinha que tu vai tomar E toma caladinha Então bota, 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 bota a mão na boquinha que tu vai tomar E toma caladinha E a posição da caixa O brabo espalha e dá Atualizei Acorda pra tomar gagal, menino Cheguei no bar e avesti aquela novinha Carinha de gol, querendo seduzir Eu percebi que era uma armadilha E eu, dodinho, eu, dodinho pra cair Cheguei no bar e avesti aquela novinha Carinha de gol, querendo seduzir Eu percebi que era uma armadilha E eu, dodinho, eu, dodinho pra cair Cessa mala Cessa mala Cessa mala Cessa mala Malandrinha Não para, não para de rebolar Com essa raba Cessa mala Cessa mala Cessa mala Cessa mala Malandrinha Não para, não para de rebolar Com essa raba Com essa raba Na minha frente Na minha cama, hoje ela vai rebolar Hoje ela vai rebolar na minha cama, bine Cheguei no bar e avistei aquela novia Cara em arigó, querendo seduzir Eu percebi que era uma armadilha E eu, Dudinho, eu, Dudinho pra cair Cessa mala, cessa mala, malandrinha Não para, não para de rebolar Com essa rava, com essa rava na minha frente No parridão, hoje ela vai rebolar Cessa mala, cessa mala, malandrinha Não para, não para de rebolar Com essa rava, com essa rava na minha frente Na minha cama, hoje ela vai rebolar Hoje ela vai rebolar na minha cama, bine E o Japãozinho da caixa Sem compromisso agora, e o gosto é de um frio Traz o Bacardi, o Isminoff e o Red League Do Rio só quero embrasar Tomar um Bacardi na beira do mar Hoje eu sou adrenalina Sou as gata lindas Do dia de catuababa na beira da piscina Hoje eu sou adrenalina Sou as gata lindas De catuababa na beira da piscina Hoje eu sou cadão do bumbum delas Dá beijo e um gostoso e depois o chão pra elas Eu só quero viajar E me curtir viver no mundo sem amar O nome dele é Fábio Araújo, meu irmão Tamo junto, meu patrão E o Japãozinho da caixa Sem compromisso agora, e o gosto é de um frio Traz o Bacardi, o Isminoff e o Red League Do Rio só quero embrasar Tomar um Bacardi na beira do mar Hoje eu sou adrenalina Sou as gata lindas Do dia de catuababa na beira da piscina Hoje eu sou adrenalina Sou as gata lindas Do dia de catuababa na beira da piscina Hoje eu sou cadão do bumbum delas Dá beijo e um gostoso e depois o chão pra elas Hoje eu sou cadão do bumbum delas Dá beijo e um gostoso e depois o chão pra elas Hoje eu sou cadão do bumbum delas Um beijo e um gostoso e depois um chão pra elas Hoje é só cada um no bumbum delas Um beijo e um gostoso Hoje eu só quero viajar, uau, uau Fibir, curtir, viver no mundo sem amar Hoje eu só quero viajar, uau, uau Fibir, curtir, viver no mundo sem amar Hoje eu só quero viajar, bim Fábio Araú E o Japãozinho da Cachuí Que amor, que coisa absurda Subiu a temperatura, ele é uma loucura Quando ela joga a água sem sentimento Rebolando eu não aguento coisa linda de se ver Tô gamado em você Palmas pra essa bebê Ela não gosta de romance, ela só quer cachorradinha É hoje que tu senta numa sede malvadinha Ela não gosta de romance, só quer cachorradinha É hoje que tu senta numa sede malvadinha Que amor, que coisa absurda Subiu a temperatura, ele é uma loucura Quando ela joga a água sem sentimento Rebolando eu não aguento coisa linda de se ver Tô gamado em você Palmas pra essa bebê Ela não gosta de romance, ela só quer cachorradinha É hoje que tu senta numa sede malvadinha Ela não gosta de romance, ela só quer cachorradinha Ela não gosta de romance, ela só quer cachorradinha É hoje que tu senta numa sede malvadinha Ela não gosta de romance, só quer cachorradinha É hoje que tu senta numa sede malvadinha Quer você ver cachorradinha? Combra tudo, história e danção Vai descendo e trabalhando Sua Sua Ela é da cidade, tudo é patricinha Cheia de frescura, mas é uma delicinha Eu sou do sertão, bruto e nem morão Matuto vaqueiro, mas tenho coração Que se apaixonou bem fácil Que ela desfazendo de mim Tá falando que o jeito de roqueirão Não combina com o dela não E se ela provar da pegada que o roqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem 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 Se para louquinhas, o rei do repertório, minha irmã Ela é da cidade, tudo é patricinha Cheia de frescura, mas é uma delicinha Eu sou do sertão, bruto e nem morão Matuto vaqueiro, mas tenho coração Que se apaixonou bem fácil E ela desfazendo de mim Tá falando que o jeito de roqueirão Tá falando que o jeito de roqueirão Não combina com o dela não E se ela provar da pegada que o roqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Se ela provar da pegada que o roqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem 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 Vai assim para minha vaqueirinha Eu sou o cava do intério Se para minha vaqueirão Eu na pegada do Ria Pan Daquele G Ramon no Beach Vai trabalhando, vai descendo Pegando a cora do burro Na representação do Parque Aras É Manuel Tavares Sem para doutor Alexandre, minha irmã Eu e o Japãozinho Matheus Alves O vaqueiro mais estourado do Brasil Se para minha vaqueirão Se para minha vaqueirão Se para minha vaqueirão Se para minha vaqueirão vai cantar aqui assim A brincadeira já começa logo cedo Quando vou passar os bois na fazenda de vovô Já separei a minha bota e a espora Vem essa mãe e vou embora Puxa o boi com muito amor Na arquibancada avistei uma morena Aquela que roubou a cena e laçou meu coração Ela já sabe que eu olho na maldade Depois que puxaram o boi eu levo ela pro caminhão Se prepara que o vaqueiro vai correr Se o boi valer a galera se empolga Mas quando se acaba a vaqueirada Se procura pelo homem e só vejo o rastro da voz Ou se prepara que o vaqueiro vai correr Se o boi valer a galera se empolga A morena é a fraqueza do vaqueiro E sabe que o chá é bom Por isso ela sempre vai A brincadeira já começa logo cedo Quando vou passar os bois na fazenda de vovô Já separei a minha bota e a espora Pensa mãe e vou embora Puxa o boi com muito amor Na arquibancada avistei uma morena Aquela que roubou a cena e laçou meu coração Ela já sabe que eu olho na maldade Depois que puxaram o boi eu levo ela pro caminhão Ou se prepara que o vaqueiro vai correr Se o boi valer a galera se empolga Mas quando se acaba a vaqueirada Se procura pelo homem e só vejo o rastro da voz Ou se prepara que o vaqueiro vai correr Se o boi valer a galera se empolga A morena é a fraqueza do vaqueiro E sabe que o chá é bom Por isso ela sempre vai Ou se prepara que o vaqueiro vai correr Se o boi valer a galera se empolga Mas quando se acaba a vaqueirada Se procura pelo homem e só vejo o rastro da voz Ou se prepara que o vaqueiro vai correr Se o boi valer a galera se empolga A morena é a fraqueza do vaqueiro A morena é a fraqueza do vaqueiro vai correr Se o boi valer a galera se empolga Alô, novinha se arruma, tô passando pra te buscar Vai te rolar no interior, tá rolando uma tela E todo mundo crazy, maior animação O forró horrível e tocando no paredão Todo mundo crazy, maior animação O forró horrível e tocando no paredão O artê do Sertã é o piseiro Todo mundo bebe, todo mundo bimbo O artê do Sertã é a vagueada Maridão rolando e ovo caindo na faixa O artê do Sertã é o piseiro Todo mundo bebe, todo mundo bimbo O artê do Sertã é a vagueada Maridão rolando e ovo caindo na faixa Levanta a poeira, minha irmã Alô, novinha se arruma, tô passando pra te buscar Vai te rolar no interior, tá rolando uma tela E todo mundo crazy, maior animação O forró horrível e tocando no paredão Todo mundo crazy, maior animação O forró horrível e tocando no paredão O artê do Sertã é o piseiro Todo mundo bebe, todo mundo crazy O artê do Sertã é a vagueada Maridão rolando e ovo caindo na faixa O artê do Sertã é o piseiro Todo mundo bebe, todo mundo crazy O artê do Sertã é a vagueada Maridão rolando e ovo caindo na faixa Maridão rolando e ovo caindo na faixa, minha irmã Vai trabalhando, vai descendo, vai descendo, trabalhando A representação do Parque Aras é o Mano da Tavares, estamos juntos Acabou, acabou por quê? Você vai me dizer, vai ter que me explicar Eu, eu amo você, tu precisas saber, não podes me deixar Por que que tu me trata assim, eu quero você só pra mim Não podes me deixar, o meu, meu, o meu coração Tô sofrendo de paixão, não faz isso comigo, não Acabou, acabou por que, você vai me dizer, vai ter que me explicar Eu, eu amo você, tu precisas saber, não podes me deixar Por que que tu me trata assim, eu quero você só pra mim Não podes me deixar, o meu, meu, o meu coração Tô sofrendo de paixão, não faz isso comigo, não O meu, meu, o meu coração Tô sofrendo de paixão, não faz isso comigo, não É na pegada do Japão Por que que tu me trata assim, eu quero você só pra mim Por que 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 tu me trata assim, eu quero você só pra mim Eu estou sofrendo de paixão, todo rolo Mais um sucesso no Brasil Japãozinho Amor do DJ Deus na frente Desde quando você se foi, que dói demais Dentro do meu coração As vezes eu tento te esquecer, mas eu acho que isso não é a solução A solução é você voltar e nós dois juntos nos amar Então eu acho que não tem ninguém que te ame assim Princesa, por favor, volte pra mim Princesa, por favor, volte pra mim Já não aguento a solidão, acho que ela vai me matar Já não sei o que fazer As vezes quando eu penso, dá vontade de chorar Quando eu lembro de você Daqueles momentos lindos Que eu nunca esqueceria Mas aí eu volto a dizer amor E eu digo assim Princesa, por favor, volte pra mim Te amo, meu princesa Por favor, volte pra mim Eu te amo, meu amor Essa vai pra todas as princesas do Brasil MC Marcinho Diapãozinho Ramorubit Desde quando você se foi, que dói demais Dentro do meu coração As vezes eu tento te esquecer, mas eu acho que isso Não é a solução A solução é você voltar E nós dois juntos nos amar Então eu acho que não tem ninguém que te ame assim Princesa, por favor, volte pra mim Princesa, por favor, volte pra mim Já não aguento a solidão, acho que ela vai me matar Já não sei o que fazer As vezes quando eu penso da vontade de chorar Quando eu lembro de você Daqueles momentos lindos Que eu nunca esqueceria Mas aí eu falo de você Mas aí eu volto a dizer Oh, 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 oh Ramorubit 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 Atualizei Daquele jeito E o japãozinho da cachoeira Tu sempre adoro Um pancadão Que trouxe na base De certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maluca que se acha um malvadão Bruna 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 É automático Quando mexe sem parar Bruna Bruna E a barulha pensa Que é automático Quando mexe sem parar Balança 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 Balança, Bruninho Bruna Tchum Ramorubit Bota a pressa Atualizei Tchum E o Tchum O Tchum É Você da Cachoeira O Bruna Bruna Bota Tchum 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 E devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Lucona de RedLimbo ela vai sentar no clima Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima No cona de ré de leipo ela vai entrar no clima Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Senta, senta, vai safada, vai sentado no clima Ela gemeu quando eu botei dentro, boca do cara no tapa no vento E devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Sapada de ré de leipo a novinha vai no clima Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Senta, senta na maldade, vai E devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Ela vai sentando, vai sentando, senta no clima Ela vai sentando, devagarinho ela vai pra cima Chapada de ré de leipo, japonês Ela gemeu quando eu botei dentro, boca do cara no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro, boca do cara no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro, boca do cara no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Toma, 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 toma Rapazinho ela vai pra cima, toma, 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 toma Rapazinho ela vai pra cima Rapazinho ela vai pra cima, toma, 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 toma E também deixando aquilo louco Pro meu parceiro, claro que o do paredão da tapioca Eu não acreditei Fiz difícil que o teu que sua amiga me falou Que você só quer me usar e deixar pra lá Então já que você confesso Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim, então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama senhor Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Eu não acreditei Desde que o teu que sua amiga me falou E você só quer me usar e deixar pra lá Então já que você confesso Que não existe amor e quer acabar Que não existe amor e quer acabar Tudo que eu perdi o meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Tudo que se ama Você me machucou, me machucou, me machucou Você me machucou, eu não acreditei Você me machucou, me machucou deWhat can Services A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL